Vamos lá a isto, vamos lá a isto pessoal. Para viva, como estão? Qual é que é a questão, então, antes de mais? No Frogger, que é o desafio que foi lançar para o pessoal. Essa é a pergunta. Portanto, eu tinha aqui isto aberto, mas também tenho aqui ao lado o desafio. O desafio é, vamos fazer o Frogger. Fazer o Frogger, concretamente. Fazer o Frogger. Em particular, com este aspecto. É preciso desenhar o mapa, é preciso desenhar dois carros. Portanto, temos o mapa e temos dois fogos, dois inimigos. Dois obstáculos que se movem. Nós, para já, ainda não sabemos fazer o movimento destes obstáculos. Esse é o propósito hoje. Vou pôr o Pac-Man a mexer-se. Vamos finalmente pôr o Pac-Man a mexer-se. Portanto, o que é que isto significa? Que significa que sobra-vos o quê? Sobra-vos fazer o mapa. Fazendo o mapa, o que é que a gente constata? Vamos olhar para as sprites que foram distribuídas. Portanto, eu tenho aqui... As sprites são os assets que eu coloquei onde? Já agora. Coloquei aqui. Está bem? Trava um assets. Coloquei aqui tudo. Também. Mas está no Moodle, portanto, está a acesso... Ora, viva os RIPFORCARE. Está a acesso para todos. Está bem? Seja aqui, seja no Moodle. Portanto, olhando para as sprites, o que é que nós vemos? Vemos o seguinte. Vemos que temos... Esta é a grelha estática, portanto, daquilo que é o mapa. É suposto ter este aspecto. E depois temos aqui ao lado as sprites a serem usadas no Frogger e que são transparentes e, portanto, simplifica a vida quando quisermos pintá-las. Está difícil de ver assim, mas vamos tentar. Portanto, fica assim com uma cor de fundo manhosa. Eu não sei se consigo pôr isto de forma que se perceba bem. Deixa eu cá ver... Deixa eu cá ver... Este preview... Settings... Window Background... Não... Imaging... Não sei... Não vou inventar e, portanto, não vou perder tempo. Fica, de facto, difícil de compreender o que é que se passa aqui nestas imagens transparentes, mas a gente vai tentar, por analogia, olhando para a direita e olhando para a esquerda, perceber o que é que estamos a falar. Portanto, o primeiro aspecto é... Era uma vez... Vamos olhar exclusivamente para o mapa. Ok? E o que é que a gente vê? A gente vê que o mapa, a parte inferior do mapa... Porque o mapa está organizado numa grelha de 8x8. Se nós formos medir isto, é isso que constatamos, não é? É isso que me estavas a dizer? Ou não? Isto até nem é. Isto não é. Calma. Certo. Estás a dizer que as sprites que estão no spreadsheet têm tamanhos variáveis. Ok. Boa. Portanto, umas, repara, são... Isto aqui está, como é que a gente divide, não é? A questão é essa. Como é que a gente divide isto? Isto é uma única sprite? Daqui até aqui? Ou são várias? Depende, não é? Pode ser só uma. Se for só uma, o que é que nós vemos? Temos 32 de altura. Temos 24. Boa. Já fizeste esse trabalho. Obrigado. Portanto, quer dizer o quê? Quero dizer que são 12. Isto é 12, não é? Esta altura é 12? É isso? Esta altura que temos aqui vai ser 12? Ok. Repara. Temos de ter aqui alguma prudência nessa análise. Porque se olhares para aqui, para esta grelha, sobra aqui em cima. Olha, boa ideia, boa ideia. Obrigado, André Filipe. Vou fazer mesmo isso. Vou abrir isto no browser. Para ver se o browser me mostra Open with Google Chrome Apps. Olha, ajuda mesmo. Boa. Fica branco, mas fica fixe. Obrigado, André Filipe. Boa ideia. Vou pôr aqui. E agora vou mandar isto fora. Isto assim não ajuda muito. E agora vamos olhar isto. Isto é branco, mas dá para. Antes de mais, o que é que me parece a mim que é uma boa referência para perceber o tamanho de cada sprite? O tamanho do ator. Esta sprite que aqui está, e que eu vou medir usando isto. Porquê? Porque já vimos que a medição aqui em pixels não depende do zoom. Portanto, depende sim do tamanho real. E se eu medir isto, isto vai dar o quê? 16 por 16. É isto que estavas a dizer, não é? Ok. Portanto, estas sprites individuais, portanto, dos atores, têm 16 por 16. Isso sugere que, testas aqui, não é? Têm tudo 16 por 16. Isso sugere que estes quadrados têm 16 por 16. Não é? Portanto, nós podemos construir o mapa fazendo desenhos de sprites em que cada parte tem 16 por 16. E, portanto, desenhar isto é desenhar esta sprite que tem 16 por 16 e esta sprite que tem 16 por 16. Certo? Pronto. E dizer, pá, mas espera aí, mas porquê que eu hei de desenhar esta sprite de 16 por 16 independentemente desta ou desta ou desta se eu desenho-as sempre as quatro juntas? Foi essa a tua observação? Ou não? Ou ainda não? Perdão. Boa noite, Ben. Estás bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mas onde é que viste estes oito pítulos? O oito por oito. Os oito píxeles. Onde é que viste isso? Como é que concluíste isso? Está no enunciado? Deixa eu ver. Ah, é. Ora, vamos ao enunciado. Ok. Onde é que isso está dito? Mais embaixo. É anexo fornecido com os sprites de fundo transparente das imagens necessárias. E como é que chegaste a essa conclusão? Para desenhar o que está nesta posição, é isso? Ok. O que é que é o caso? O que é que é o caso? O que é que é o caso? O que é o caso? Por exemplo, o caso... Primeiro, a vida é a vida do público forte e o outro... E o outro é o outro... Ok. Então vamos lá ver se a gente está a ver o que é que tu estás a dizer. O que estás a dizer é que... Aqui? As casas... Estás a falar disto, é isso? É? Ok. A relva. E aqui o que o Pedro optou foi por criar uma representação que desenhou todo. É isso? Foi isso que tu viste? Ok. Muito bem. É discutível. Certo? Concordas comigo? Que isso é uma abordagem discutível. Eu posso olhar para isto e presumir que essas sprites estão separadas com o mesmo tamanho deste. Ok? Certo? 16 por 16. Portanto, esta aqui tem que tamanho... Qual é que é a tua expectativa? Aqui está. Tem que... 32 em quê? Mas isto depois estou tramado por causa deste offset aqui. Em altura, na verdade, não é? Eu quero que isto... Eu queria que isto tivesse uma altura de 32 para poder encaixar ali direitinho. O que estás a dizer é não. Porque isto, como tem 24 de altura, estou tramado. Tenho que fazer estes cálculos. E começam lá a aparecer números mágicos. É isso? Mais ou menos. Ainda assim... A esta é a tempo, porque o pessoal está a tal e o xerco e o maior lembra... ... Na selva do sol. Certo. 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 Ok. Vamos... Vou tentar fazer algum senso... Viva, como é que estão? Está tudo bem? vou tentar pôr aqui alguma lógica nisto o que é que é isto que está aqui esta sprite? Esta sprite é um dado do problema não é uma coisa que nós podemos controlar porquê? Porque nós quisemos fazer um aspecto idêntico ao original e no original esta era a sprite sheet é um dado é um input, é algo que está fixo e que não é variável porquê? Porque é um requisito que nós nos autoimposemos ao fazer isto estamos de alguma forma sacrificando-nos ao formato específico desta sprite não é necessariamente aquela que nos ocorreria nem necessariamente a melhor para nós agora isto tenta justificar de alguma forma a eventualidade de aparecerem uns quantos números mágicos que são usados em função das circunstâncias de o que é que está na sprite já vimos que aqui faz algum sentido e é uniforme o sapo, o herói as sprites que compõem que compõem a animação do herói tem um tamanho fixo 16x16 nice e como este este ecrã também é 16x16 tem uma grelha 16x16 está resolvido é direto o problema é quando estamos a usar e a pintar a desenhar se quiseres o fundo e o fundo não bate certo aqui é no-brainer aqui é no-brainer o fundo preto é o fundo preto ainda não olhámos como é que resolvemos o problema do movimento do carro vamos ver hoje vamos começar a ver sobra de facto esta e é de facto deselegante a solução não é extraordinária portanto o que é que vai acontecer e se é isso que estás a sentir estás no bom caminho porque é um dado do problema estás a ver e o que é que é mas eu depois posso olhar para o código com calma e a gente ver se há alguma coisa que se pode melhorar no código está bem? podemos fazer isso a seguir a aula para não estar a mostrar o teu código a toda a gente acho que não faz sentido é só isso mas só por isso está bem? mas o que é que provavelmente estarás a fazer? estás a perceber onde é que isto começa opa, deixa-me pôr aqui não consigo selecionar o mesmo modo portanto vou fazer assim vou fazer assim olá, viva boa tarde aqui não é tão bonito mas a gente consegue e portanto o que estou a dizer é que isto que aqui está é uma coisa que a gente pode pintar de uma assentada só mas tenho que arranjar aqui um offset para bater certo com isto e aqui está e foi isso que fizeste e pintas de uma assentada só parece-me bem dai-nos números dai-nos os números mágicos sim e tens que saber e depois o problema é aqui primeiro é isto depois é isto depois é outro deste depois é este e portanto está certo agora a gente já vai olhar no detalhe se conseguimos dar-lhe tornar isto um bocadinho menos feio melhorá-lo um bocadinho eu já olho contigo está bem? eu tento-te ajudar aí mas o caminho é esse ou seja desenharam nós ainda não desenhámos o mapa a arena do Pacman mas não é código bonito ok? todavia não temos este tipo ainda de dificuldade nós já encontramos algumas destas lembre-se a escala do Pacman versus a escala da grelha e o facto de estar centrado já tivemos que fazer ali uns ajustes uns offsets é isso porquê? porque é um dado do problema aquelas são as sprites com que estamos a trabalhar porque são as originais e nós auto-impusemos o uso das sprites originais entende? portanto é natural que estejas com essa sensação mas se há abordagem que estás a usar é essa parece-me certa parece-me possível tendo em conta este problema sim divides em 16 por 16 ok? e aqui neste caso particular que é o único caso ou há outro aqui tu não te interessa não podes dividir 16 por 16 porquê? deixa eu cá ver daqui até aqui quanto é que isto ocupa? pois porque senão vais comer acima a sprite de cima não tens aqui espaço para considerar que este que está acima da relva corresponde ao que ali está em espaço de vazio mas é só por isso porque se esta sprite que aqui está por cima tivesse um espaço de 8 pixels então podíamos fazer uma leitura e não me parece que tenha de facto não é? se olhar aqui com atenção sem comer um bocado da cobra pois não me parece que tenha não me parece 32 se calhar com jeitinho talvez talvez mas depois a cobra quando eu olho para a cobra pois não ela quando é pintada não está absolutamente encostada abaixo portanto não esta não é não é um sprite não é uma composição de sprites de 16 por 16 não é é sprites de 16 por 16 aqui em baixo e em cima são 8 por 8 ou melhor 8 em altura 16 em largura porque em largura isto bate certo e é seja ok? seja está bem? já agora tu dizes e aqui? aqui é 8 de largura não é? yeah então e se olhares para isto como sprites de 8 por 8 este pedaço sprites de 8 por 8 é isto que estás a fazer? ganda-like siga está nice está nice está nice está nice pronto acerca da qualidade do código que é isso que estava-te a fazer com o chão tinhas a sensação que tinhas aqui uns quantos números mágicos eu posso ajudar mas quais é que são os números mágicos que aqui estão? são os números dos dados do problema que é 16 por 16 na generalidade das sprites 16 por 16 nesta matriz 8 por 8 aqui ok está certo desenhar o mapa eu ainda não desenhei o mapa do Pac-Man não é? só desenhei à volta que é fácil isto mas devemos melhorar mesmo que o teu código aqui não seja o melhor possível nesta altura eu vou-vos mostrar uma possível abordagem com base em quê? com aquilo que eu vou fazer para tentar representar o mapa do Pac-Man está bem? o mês do Pac-Man está bem? mas a gente já vê no fim ok então vamos lá a isto então vamos lá não, não mas podem dar fala bom, vamos lá a isto então hoje vamos pôr isto a correr onde é que eu queria chegar rapidamente a dar-vos condições para poderem criar a animação está bem? nesta fase vocês já podem fazer aquilo que o vosso colega fez que é desenhar tudo isto todavia e como eu ainda não vos mostrei como é que eu vou desenhar o meu mês se calhar ainda tem um sentimento deste código não está assim muito nice tem aqui umas magias ok é normal mas a gente há de melhorar isso para já o que é que eu gostava que vocês garantissem na vossa solução vou aproveitar para falar disso está bem? o que é que eu gostava que garantissem? portanto o que é que nós fizemos que devemos fazer? devemos olhar para os dados do problema mas no caso particular as sprites que temos ao dispor e perceber que condicionantes é que elas trazem para a solução agora o que é que eu vou fazer? vou então aqui antes de mais pôr isto a correr a nossa brincadeira não se assustem porque isto é o mesmo IDE está bem? é o mesmo é um IntelliJ eu é que um dos alunos meus de LS estavam a usar a nova UI e eu gostei e fiz enable está bem? é o mesmo IDE vocês têm o IntelliJ tem um aspecto diferente tem um aspecto diferente que eu estou aqui a usar o new UI onde é que eu vi os alunos de LS estavam a usar eu o copiei descaradamente porque gosto deste aspecto parece mesmo o Visual Studio Code bom então vou só aqui num instantinho ligar isto se eu puser a correr isto comando R ctrl R pôr isto a correr o que é que nós temos para já? isto eu carrego nas teclas e o Pac-Man vira-se ok? isto está já identificado como trabalho feito neste sítio no nosso Pac-Man Cloud vou olhar para isto próximos passos o herói para já o herói olha para a direção em que ele se vai mover reagindo às as teclas do keyboard do teclado próxima ação o herói agora também muda de posição quando uma tecla se se prime está bem? este é o que vamos fazer a seguir antes de fazer isso o que é que eu sugiro? vamos olhar para os vários elementos da solução eu sei que vocês muitos de vocês não olham para este código há quase uma semana não é? portanto isso pode fazer pode criar alguma distância mais uma razão eu acho que é um bom use case para percebermos quando chegamos ao babá-se código o quão fácil é compreendê-la esse é um exercício interessante de fazer percebem que é já não olho para este código há quase uma semana quando chego aqui o quão fácil é compreendê-la está bem? vamos ver antes de mais vou fazer o seguinte vou partilhar convosco vou partilhar convosco aqui o meu iPad ora isto é QuickTime Player vou partilhar o meu iPad e agora aqui nenhum movie recording e vamos pôr aqui esta cena isto foi uma conversa do quê? já não lembro foi LS? capaz de ter sido LS não entende vou pegar isto eu vou escrever aqui à mão quando nós falamos quando estamos a falar do Pacman e da nossa solução do Pacman do que é que nós falamos agora que substantivos é que temos usado o herói e a forma como esse herói se materializa visualmente certo? até agora temos falado isto falámos da arena falámos da arena Maze chama-lhe Maze não é? do labirinto e a forma como esse labirinto se materializa visualmente resulta melhor se eu mostrar não é? assim fica melhor ok? obrigadinho a mosquita beijinhos certo? o herói o que é que eu me estou a dar ao trabalho? viva! boa noite o que é que eu me estou a dar ao trabalho de fazer isto? o que é que vocês acham? o que é que eu estou a escrever num papel em branco não é um papel mas num quadro em branco estes substantivos? se tivessem que especular o que é que diriam? reparem como é que eu consigo entrar numa base de código facilmente? se nessa base de código estiverem materializados os elementos do domínio do problema ora se eu estou a fazer um jogo do Pac-Man e se o Pac-Man é o herói que anda no labirinto e se o herói e o labirinto têm uma materialização visual é interessante encontrar na solução esses elementos as representações para efeito de cálculos e aquilo que é necessário para as materializar visualmente certo? portanto a minha expectativa é que vou encontrar na solução estas coisas vamos ver se é verdade ora, era uma vez o herói olha para o herói cá está e o que é que é? o herói é uma representação em memória que inclui uma data classe como vemos ali o herói isto é uma data classe ah, e tem até mais umas coisas tem uma direção e o diabo certo ok há aqui mais coisas associadas ao herói nomeadamente o tal enumerado que diz qual é a direção para onde ele está a olhar o herói portanto está aqui tudo no domínio então e as vistas? olha, as vistas são estas coisas que aqui estão portanto quando eu chego à base de código eu identifico imediatamente estes elementos ainda não sei detalhes mas sei que estão representados estes quatro elementos o herói o labirinto a forma como o herói se materializa visualmente e a forma como o labirinto se materializa visualmente certo? aqui está bem? e isto é importante preservar esta propriedade está bem? o que é que nós precisamos de fazer? o que é que o nosso herói tem? para já o nosso herói tem o que é que é o nosso herói? é isto o nosso herói é tem uma coordenada que é onde é que ele está e indicação de por onde é que ele está a olhar certo? imagine vocês que o nosso propósito é então agora este o herói também vai mudar de posição o que é que a gente faz? vou fazer a mesma pergunta que fiz na última aula e vocês podem errar outra vez podem e devem errar porque senão não é fixe o que é? na vossa cabeça o que é que vocês sentem o que é que surge como primeira necessidade para resolver este problema que é o herói muda de posição quando é premida uma tecla o que é que vos ocorre primeiro? digam-o vá manda 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 ok boa estou a gostar estou a gostar ou seja a primeira coisa que tu pensas é que eu quero mudar de coordenada do herói passa a estar uma nova coordenada é não é? portanto o que é que eu quero? quero criar uma função que transforme o herói numa dada posição num herói numa outra posição está bem? é o que eu vou fazer portanto a primeira coisa como é que é? estás bem? ui malta de poimbra primeira coisa vou arranjar uma funçãozinha ora então a função vou pôr aqui onde? no herói o herói é para já o único que se move não é? portanto se o herói é para já o único que se move vou pôr isso aqui mesmo portanto no herói vou arranjar aqui uma função eu vou desabilitar outra vez o copiloto está prometido que eu vou falar portanto eu vou tentar ser algumas considerações acerca das consequências de usar inteligência artificial porque a gente não pode ignorar que isso está a acontecer ok? só para que vocês vejam eu fiz esta pergunta hoje ao ao chat GPT oh chat GPT como é que é a melhor forma de representar em memória o labirinto do do jogo e ele respondeu-me e bem isto não está mal está bem? portanto a gente não pode ignorar que estas coisas existem não é suposto vocês lerem só estou a dizer é que não faz sentido transformarmos isto num tabu está bem? eu li agora um Bill Gates de age of AI isto é um artigo muito interessante escrito pelo Bill Gates uma pessoa que eu tenho em alguma consideração muito giro acerca das consequências da era em que nós estamos a entrar é muito giro e isto vai acontecer mais rápido do que nós esperamos a Google já anunciou também que está a incluir está a pôr disponível a sua AI portanto isto está em cima da mesa fingir que isto não existe é despropositado não faz sentido nenhum está bem? a razão pela qual eu para já vou inibir o copiloto é porque ele vai fazer sugestões que eu não tenho condições ainda de lhes explicar percebem? mas está prometido a gente vai habilitar o copiloto certo? até porque as sugestões que ele faz que ele faz vêm muitas vezes a propósito no caso está-me a fazer uma sugestão despropositada olhem lá o que é que ele está ali a sugerir que eu escreva olha lá não queres pôr aqui um package do main assim tiveste a beber ou o quê? a diretiva package é uma coisa que aparece no topo do fecheiro portanto não faz nenhum sentido pôr aqui outra está bem? agora isto não é porque ele errou uma vez que ele não vai dar sugestões a propósito não é verdade querem ver? só porque é giro ora bem o que é que a gente quer fazer? eu vou começar a escrever e depois vou desabilitá-lo está bem? porque senão vou ter que estar a explicar todas as construções que ele vai usando e para já não é muito eficaz diz-lhe como é que é Eduardo? estás bem ou não? é grande Eduardo meu quando é que vens cá? estou com saudade das tuas meu vem cá a Portugal pá portanto dizia vou usar e depois vou desabilitar pelas razões que eu estava a dizer o que é que nós queremos fazer antes de mais? queremos arranjar uma função que transforma um pacman numa dada posição num pacman numa outra posição eu quero mover o pacman na direção em que ele está a olhar certo? ok então vamos escrever fun move viram? é mesmo isto que eu quero escrever só não vou aceitar repare eu que sou um fat finger do caraças que eu carrego então neste teclado aqui do Mac do portátil é um pesadelo este teclado é fraquinho o da versão anterior era muito melhor estas teclas são muito rasas sabem? e um tipo que carrega facilmente com o dedo em duas não é fixo está certo? ou não? vamos ver aceitei está certo? então e deslocamento? o eto não muda portanto não é bem isto ok? à primeira vista pareceu que sim eu olhei assim no integral é mesmo isto até porque ele costuma acertar ok? move eu vou dizer é que em vez de fazer assim vou fazer outra coisa vou escrever assim uma documentaçãozinha que é dizer moves the hero in the direction he is facing e agora vou escrever funny já está agora já está certo mind blowing certo? isto é mind blowing vamos fazer à mão vou desabilitar vamos fazer à mão porque antes de tudo o mérito não está em ser capaz de escrever é sobretudo perceber se a sugestão está certa ou não à primeira vista aquilo que quando eu olhei na outra aquilo parecia-me certo mas espera aí não aquilo que eu quero fazer é isto mover o herói na direção que ele está a olhar isto agora já está certo vamos escrever e vamos aos poucos tentar perceber que reia que estamos para ali a fazer está bem? então vou fazer o seguinte desabilitar como é que é a explora? estás bem? ainda não tens data para vir cá estou tramado contigo caramba estou tramado contigo deserve a completions ok? só por esta razão porque nós estamos num momento de aprendizagem e se calhar precisamos de tempo para ir construir aquilo que ele propôs no segundo para termos tempo do nosso cérebro compreender o que é que estamos a fazer está bem? portanto o que é que eu vou dizer? fun move hero e o que é que é mover um herói? é mover-lo na direção em que ele está a olhar certo? o que é que nós combinámos? qual é que foi o recuardo a imposição que nós fizemos? valorizar a imutabilidade quer dizer que nunca vamos alterar não podemos alterar o valor da posição do herói então vamos produzir um novo herói não é? com base em que? com base na transformação deste herói numa nova instância de herói na posição apropriada ok? como é que isso se faz? isto sai daqui um herói que que este este apodete não, não é o apodete do IntelliJ é aqui é uma opção eu vi isto dos alunos é que estavam a usar settings appearance new isto está muito giro parece mesmo VS Code continuando ajudem-me enquanto eu fiz este interlúdio ajudem-me lá vocês o que é que eu escrevo aqui? conseguem todos ver? mesmo aí o pessoal atrás conseguem ver isto? ok pergunte-no o que é que eu escrevo aqui? vamos esquecer que o copiloto nos deu aquilo no ápice o que é que eu quero fazer? qual é o input? o input tem que ser um herói certo? qual é o output? o novo herói certo? o herói mover o herói este é fazer o quê? é produzir o novo porque este não pode ser alterado numa nova posição portanto isto há de se transformar num return de uma instanciação do herói ou se preferirem no hero ponto copy já falámos sobre isto não é? o que é que o copy faz? cria um novo objeto um novo valor herói copiando este e alterando aquilo que eu disse é que é para alterar aqui ok? o que é que eu quero mudar? o at o que é que eu quero mudar? que alterações é que eu quero fazer? quero mudar a coordenada fazendo o quê? transformando a coordenada atual não é? numa nova coordenada que resulta de acrescentar um delta ah, então peraí então quero dizer que eu quero poder alterar criar novas coordenadas facilmente não é? ok? então peraí então se calhar eu dizer a uma coordenada eu fazer uma coisa destas se eu arranjar uma função e agora eu vou suspender isto aqui está bem? vou pôr o nosso todo do costume isto quer dizer que se então eu arranjar uma função que dada uma coordenada em uma direção produz uma nova coordenada somada dessa direção ok? que é fixe portanto é a uma coordenada coordenada uma direction isto produz uma nova coordenada que é o quê? viram como é que eu assim que identifiquei um problema aqui ah, eu preciso de ser capaz de transformar uma coordenada com base na direção ah, eu vou já arranjar esse não é o propósito desta função esta função é promover o herói ah, então vou já arranjar aqui uma outra função ainda mais simples que o que faz é transformar criar uma transformação de coordenadas dada uma coordenada e uma direção viram? esse foi o modelo foi o trigger mental e fui atrás ok? vale a Deus de Deus certo? certo? o que é que eu escrevo agora aqui? ajudem-me lá pensem em voz alta eu ajudo a escrever eu quero refazer um return numa coordinate boa tenho quatro opções porque a função de ser left, up, right or down eu vou mudar ou a coluna ou a row não é? e vou somar um ou vou subtrair um bora o que eu me apetece fazer aqui é direto um n ok? um n direction e agora up direction up coordinate portanto andar para cima é fazer o que? é decrementar a row não é? boa portanto então é coordinate ponto row menos 1 menos 1 e coordinate ponto column isto pode ser escrito trivialmente como coordinate vou fazer assim vou deixar para o up e vou fazer diferente para o down está bem? isto pode ser escrito trivialmente de outra forma o down seria como mais 1 só que não vou escrever assim vou escrever de outro modo devemos comparar uma com a outra vou dizer coordinate que é o valor atual ponto copy row use assim perdoe-me esta hesitação há coisas que eu estou a tentar ainda esconder está bem? não quero mostrar tudo já força pergunta pergunta sim para já vai saltar de uma para a outra olha aqui para já ok? e não tem mal nenhum esta abordagem não é não é infantilização ok? uma forma de nós conseguirmos resolver problemas muito complexos é incrementalmente ir resolvendo partes dessa complexidade para já vamos saltar posição a posição e depois vamos ver que isso de fazer com que ele ande de um para o outro não é mais do que um truque de animação como? acontece muito nós quando temos alterações elas têm implicações no código sim e por isso é que aquela ideia inicial que eu dizia aqui aquela ideia de onde é que eu tenho aqui? está aqui aquela ideia de identificarmos os elementos da solução deve estar sempre presente no nosso cérebro porque se nós conseguimos identificar os elementos da solução e o papel de cada um deles sabemos exatamente o que é que deve depender do que e o que é que cada coisa deve fazer e se não perdermos isso de vista o impacto é reduzido ok? mas vocês vão ter tempo durante o curso para exercitar isto que se chama desenho de software que é critérios ou técnicas para controlar as implicações das alterações está bem? ok? não é o nosso objetivo aqui mas sim é verdade vai ter implicações eventualmente ok? e a gente vai tentar controlar o impacto dessas alterações está bem? para já vou continuar a concentrar neste problema aqui que é criar uma nova coordenada epá isto agora é uma questão de gosto do freguês a de cima ou a de baixo a única coisa que eu digo aqui é aquilo que me parece óbvio e que é também importante que comece a criar essa sensibilidade não é boa ideia isto ser diferente de um do outro neste sítio ou uso esta forma ou uso esta um ter uma outra ter outra vai confundir quem vai ler isto mas aqui é assim porque é que assim é diferente não faz nenhum sentido ser diferente ok? portanto escolham e digam eu vou optar pelo copy está bem? porque é um bocadinho mais compacto só por isso e porque só coloca aqui o que muda e isso interessa mas eu não quero constatar o óbvio que é o que fica igual e portanto eu aqui foquei a escrita no que é que é diferente está bem? e vou continuar por aqui fora direction ponto left que dá um coordinate copy de column igual a column coordinate column para ver o confet finger não sou nestes coisas column e portanto left é menos 1 right mesma coisa reparem no mérito do uso de ele estava a sublinhar isto aqui olha está-se a queixar o compilador isto tem que ser exaustivo tens de ter cá tudo ok tranquilo está aqui o calou-se logo ok? nice então o que é que eu ponho aqui? mais um ok? esta foi a sugestão que o AI fez mas está errada ainda não está certa já vamos ver porquê mas para já serve ok? vou só fazer um pequeno está percebido isto? o que é que está aqui escrito? vou só fazer uma pequena abreviação uma pequena abreviação ok? se a função é composta por apenas uma expressão eu posso usar esta sintaxe a dizer que esta função corresponde a esta expressão se usar esta eu também posso evitar colocar isto aqui porque portanto não colocar explicitamente porquê? porque isso o compilador pode inferir qual é o tipo desta expressão? então é o tipo de cada um dos ramos do N que é o tipo da expressão N que é o resultado disto que é o coordinate ok? nice temos o coordinate temos um add que adiciona uma coordenada uma direção ok? nice fazer assim isto com o meu copiloto era uma maravilha add-se to the given to to-coordinate to-coordinate it turns a coordinate add-se to-coordinate the position variation determined by direction está bom ok? e todas as nossas operações não destruem não são destrutivas os valores que recebemos não são destruídos não são alterados portanto eu produzo um novo valor está bem? tranquilo? vamos voltar abaixo ao move evil let's go vamos mover o herói posso está tudo bem? estamos a seguir? como é que é Rui? estás bem ou o quê? como é que é porquê? estás fixe meu? é para te beber tua live e eu não posso falar como tu tu és um gajo do norte mas gostei foi fixe muita fixe gostei muito tinhas lá muita malta foi porreiro desculpem divaguei me ouviram ajudem-me bora lá como é que isto se faz? trivial agora não é? viram? tínhamos um problema composto por dois subproblemas um transformar o herói num novo herói numa nova posição dois decidir como é que eu crio uma nova coordenada com base em adicionar-lhe uma direção esta função ficou trivial esta também nada do outro mundo portanto um dos elementos de decomposição do problema muito importante é são as funções ok? bora portanto eu chego aqui e digo então isto é só fazer hero.copy e vou usar a mesma formação usando o copy em que o at qual é que é o at? muito simples mas do que era aças ou não? digam-me lá vocês o at é a direção não muda o que muda é a posição o at é dado por at do at com a direção hero.at desculpem e a direção onde ele anda hero ponto faz isso isso é não é com força não tenha medo errar faz parte certo? tranquilo? força perguntas esta função ad foi aquela que fizemos aqui em cima olha aqui eu concordo eu concordo que este nome não seja muito fixe ok? e por isso vou fazer assim a gente está de fazer fixa isso está melhor? percebes melhor não é? que é olha copie-se o herói atual falta o return daqui copie-se o herói atual transformando a sua posição como? assim nice está fixe simples mas do caraças e de facto move o herói na direção para a direção em que está a olhar o nosso amigo copiloto o que é que fez? tudo junto certo? eu parti isto num bocadinho ficou um bocadinho mais simples certo? se eu continuasse a insistir com o copiloto ele fazia melhor está bem? mas eu depois mostro agora vamos ficar assim o que é que eu posso fazer aqui? usar isto de uma forma mais compacta não é? tranquilo? um mesma coisa tranquilo mesma sintaxe o que eu escrevi é equivalente ao que estava escrito antes não é que é? ok? ok? lidámos onde é que nós estivemos a trabalhar? estivemos a trabalhar nesta realidade aqui onde é que isso está? estivemos a trabalhar nesta realidade ok? na realidade das representações em memória para efeito de cálculos certo? agora vamos fazer o que? vamos materializar essas alterações visualmente vamos à função main e ver o que é que vamos fazer à nossa vida está bem? bora portanto eu preciso fazer alterações à realidade das vistas? não porque eu já sei desenhar um herói em função da posição em que ele está atualmente se eu for se eu for aqui às views hero view e for olhar para a função draw hero sprite draw desculpem draw hero esta é privada eu vejo já sei desenhar o herói então o que é que eu preciso saber? se a posição do herói mudou eu quero voltar a desenhar ora lá vou à função main e vou olhar para isto é aqui que nós permitimos mutações e a razão volta a dizer porque é que nós admitimos mutações? porque queremos controlar o sítio onde temos isso porque isso resulta numa simplificação da software está bem? é essa a razão aqui portanto o que é que eu tinha aqui? ora eu tenho um herói que vai mudando em função da tecla C desta feita o herói o que é que faz? o herói vira-se para a direção mas não é isso que a gente quer a gente quer que ele se vire e que se mexa ok antes de mais vou arranjar uma outra função que resulta direto do que eu acabei de dizer eu quero que o herói se vire e se mexa ah então espera aí se eu quero que o herói se vire e se mexa como é que é? estás bem com a alma mais certo então eu tenho uma função para mover o herói e também tenho uma função para para ele se virar e digo fun face to hero direction e o que é que faz? retorna um novo herói ou olhar e agora já posso omitir isto está bem retorna um novo herói ou olhar na direção em que é especificado aqui bora então isto faz hero ponto face copy e no ponto copy a posição é a mesma o que muda o local para onde ele está a olhar facing a nova direction ok então vou chamar face to tá e agora chega aqui e digo makes the hero face the specified direction vamos seguir vou usar reparem reparem o que é que eu fiz ah mas eu não podia pôr este hero copy no outro lado podia mas se eu acabei de verbalizar que o herói se vira e anda e se eu arranjei aqui uma função para dizer o herói anda porque é que eu não arranjo uma função para dizer o herói vira-se não é não é correr vou aqui fazer em vez de fazer eu vou fazer só move tá digam está-se bem ou portanto o vosso estão tranquilos não é portanto aquilo vocês essa vossa área de pá é serenidade que é tranquilo não custa nada é boa bora é isso olha aqui ele a mexer-se isto é mexer o herói ou não isto é mexer o herói só precisamos é que isto agora portanto eu tenho uma função que sabe transformar um herói num outro herói deslocado de acordo com a direcção em que ele está a olhar está ali também sei tenho aqui uma função que sabe pôr o herói olhar para o outro lado certo agora só me falta pegar nestas funções e deslocar e combiná-la e fazer o que eu quero que é olhar e embora vou chegar aqui e vou dizer na verdade quando eu carrego na tecla eu não quero fazer isto pois não o que eu quero aqui o herói olho e se mova para aquela direcção então vou fazer isso eu quero fazer o herói olhar e mover-se dois em um como é que eu faço isso? diz, diz eu vou só chamar estas duas funções a ideia é o que é que eu escrevo ali para ter isto para ter o efeito de o herói olhou certo? e andou que parem vou só fazer assim em vez ops, desculpem em vez de aquilo que eu tenho aqui em vez de fazer este copio eu vou fazer move o herói não é? move do herói e vamos ver o que isto faz e vamos ver que não é isto que a gente quer não é? move e vão e o mesmo aqui claramente isto não faz o que a gente quer vê-se logo este código não é? que é ele não se vira mas vamos ver o que é que vocês acham que vai acontecer quando eu carregar naquelas teclas ele começa a andar para cima não é um maluco olha correio para a direita andou para cima bom, para além disso caramba está a deixar rastro mais que os meus caracóis eu posso carregar para cima para baixo ela sempre na mesma direção tenho dois problemas aqui vou concentrar-me no primeiro que é eu quero que ele se vire na direção em que como é que eu faço isso? tenho vários problemas na verdade mas um de cada vez como é que eu faço? o que é que eu faço? à minha vida digam-me lá portanto este move eu tenho que eu quero mover mas antes quero pô-lo a olhar para outro sítio é que se faz isso? eu tenho lá a função face mas o face invoca o ad portanto eu quero chamar o face desculpem o ad já é o que é feito pelo move eu quero chamar o face e depois o move não é? como é que eu faço isso? é nesta altura neste momento que dá jeito sem stress é nesta altura que dá jeito nós conhecemos as regras das avaliações de expressões ok? porque se nós soubermos as regras de avaliações de expressões sabemos que podemos escrever isto as regras o afetãs de expressões mas as regras as regras que dá jeito é nesta altura o afetãs de expressões E isto põe o herói para o outro lado. Ah, mas calma lá, eu quero fazer isto aqui em todos estes. Está bem, eu vou fazer assim. Tirar daqui. E vou dizer que o herói vai estar a olhar para... Desculpa, o face recebe como parâmetro o herói, que é o próprio, e a nova direção. O to, que é o quê? A nova direção é up. O mesmo é tudo o resto. Só que, aqui é down. Aqui é left. E aqui é right. Por que é que eu disse que dá jeito conhecer as regras de avaliação das expressões? Porque eu sei que esta função move só é chamada depois desta. Por quê? Porque para poder passar um parâmetro a esta função, que resulta da avaliação desta, esta tem de ser avaliada primeiro. Portanto, os parâmetros das funções são avaliados antes da própria função. Portanto, primeiro acontece face e depois acontece move. Ok? Certo? E dizer, epá, isto fica feio que dói. Não é? Não é? Se assim fica feio. Está bem. Então, espera aí. Eu arranjo aqui uma funçãozinha já num instantinho. E que eu vou chamar move by. Fun, move by. Em que recebo o herói e a direção. E este faz o quê? Faz o quê? Face e roll. Dá to. E move. E agora, chego aqui e digo move by. Viram? O que é que eu estou a fazer? Viram? Vou dizer aqui assim move by. Sim, mas ficou um bocadinho, ou não? Emporrei a complexidade aparente, que não é a complexidade do outro mundo. É só perceber. Ok. Esta expressão, que aqui está, como é que se avalia? Primeiro avalia-se os seus parâmetros, porque é uma função. e depois é executada essa função. Antes de poder executar a função move, tem que ser executada a função face. Porque é o resultado dessa função que é passado como parâmetro à outra. Ok? Certo? E isto está a dizer com uma cara mau. Sabafa, homem. Então, é por isso que isto é... Sabafa. Imagina tu o seguinte. Imagina que a malta sentia uma vontade doida de escrever isto. Eu vou escrever. Hero. Podem escrever? Podem. Mas o meu papel aqui é esticar-vos o cérebro. Certo? Lembrem-se disso. Podemos chegar aqui e dizer, vale, new hero é igual a... E agora fazem face. Face do hero to. E a seguir, new hero facing. Vou arranjar aqui o nome maluco. não me interessa para nada este nome. Já percebem porquê, não é? E agora aqui, então, é que eu faço return de move do new hero facing. Podia fazer isto. e agora isso ficava evidente. Então, mas bolas. Se eu fizer isto, é equivalente ao que estava antes. por causa das regras de avaliação. Percebeu? Dizer, pá, mas isso ainda me baralha ao cérebro. Tranquilo. Escrevam assim. Eu zango muito? Não. Não é problema nenhum. Escrevam assim. Está bem? Está? Sim? Hum? Ok. Ora bem, apá, vou deixar como eu gosto. Tirem mais... com a forma que melhor estica o vosso cérebro. Na minha opinião, vai ser discutível, não é? Que é esta. E agora aqui, na função main, vou fazer um move by para esta traquita nada toda. Move by. Move by. Hero. Direction. E a mesma coisa, vou copiar, porque sou preguiçoso. Este aqui o... Estas horas o copiloto já me tinha ajudado e bastante. Eu já perdi completamente a noção das horas. Ok. Vim para as 8. Nice. A gente não pode sair daqui sem pôr isto a mexer-se, caramba. Era um... Gano da flop. Bora correr. E agora? O que é que acham? Bora correr. Só para apagar. Portanto, ainda não tem aquela animação, a gente está a tratar disso, mas já anda. Ok? Falta limpar. Resolver a questão do rastro da cobra ou do caracol, não é? Vamos tratar disso agora. E o que é que é preciso fazer? Digam-me lá vocês. Vamos usar uma abordagem simplista. Que é, limpamos tudo e pintamos tudo de novo. Ok? Portanto, sempre que há uma alteração ao mundo e fazes bem com o seu nariz. Ok? Mas repara bem, só se resolve se for a um problema. E a gente ainda não sabe se é um problema. Está bem? Portanto, não faz sentido estarmos a tentar encontrar otimizações quando não é evidente para nós se é de facto um problema. Está bem? Posso-vos dizer que em geral, em jogos com ritmos elevados de frames por segundo todo o trabalho que eu puder evitar fazer ok, eu devo evitar fazer. Mas pronto, mas nós estamos aqui também a usar o jogo como pretexto para estarmos entrecritos. Para já não precisamos complicar aí. Está bem? Se chegar a que nasce um problema a gente resolve. A gente resolve tudo. Não é? Sem medo. Ok? Portanto, vamos fazer para já o quê? Limpa tudo, pinta tudo de novo. Na verdade, eu não preciso de limpar tudo. Ou preciso? em princípio não. Ou sim? Então vou só fazer o seguinte. Quando isto acontece, em vez de só fazer um drawhevel, faço. Eu preciso de fazer um clear. Quero limpar o canvas. Não é? Mas espera aí. Eu não ando aqui a lidar com o canvas diretamente. Se calhar era canvas.irese, de facto. Mas se calhar a gente pode chegar aqui. Vou começar como sugere. Vamos a isso. E depois logo se vai mexendo. Está bem? Eu também quero que vocês vão vendo o meu processo de pensamento. Eu acho que isso é instrutivo. Canvas.irese, drawhevel. Está bom? Diz. Está-se lá o nariz. Lá se vai o labirinto à vida. Tenho que fazer aqui um draw. Mais. Oh caramba. Então, mas espera aí. O que é que eu estou aqui a constatar? que o drawMaze e o drawHero andam sempre juntinhos. Não é? Se andam sempre juntinhos é melhor materializar esse conhecimento de algum lado. Eu vou chamar a isso desenhar o mundo. Pode ser? Ok? Pode? Vamos lá. Vou arranjar uma função que não está no MazeView mas nem está no MirrorView mas que está onde? Vou dizer que está aqui no WorldView. Nome tão sofisticado. WorldView. Perceberam a argumentação? Estão juntinhas as funções? São sempre chamadas em conjunto? Caramba, porque é que WorldView a WorldView tem uma função que, imagine-se, draw world e que recebe como parâmetro o quê? O Canvas do de barato e mais e caramba, não é nada disto. Pronto, do spoiler import esta. E mais os elementos do mundo. Quais é que são os elementos do mundo? O Maze e o Herói. Mas para já, espera aí, o Maze tem alguma materialização física em termos de representação? Não, pois não. Então é só passar o Herói. Certo? E o que é que o Draw World faz? Olha, vou fazer sempre assim. Canvas, Herace. Seguida, Draw Mais e de seguida Draw Evil. Tranquilo? Pode dar jeito de ter duas variantes desta função. Uma que apaga antes o mundo e pinta tudo e outra que não apaga o mundo e limita-se a pintar tudo. Mas para já vamos ficar com esta. Olha, o World View faz isto. O que é que este senhor... Ah, falta-lhe o Canvas. Tem razão. Canvas, virou-a. Pode ser só apagar a última escrita feita. Ok? Que curso é que eu tirei no secundário? Ih, com caraças. O curso que eu tirei no secundário e o homem foi eletrónica. Na Afonso Domingos, uma escola que já nem existe. Eu sou mesmo um dinossauro do caraças. Uma escola onde aprendi eletrónica. Epá, tenho que ter isto em branco, porque senão a malta aqui não vê nada. Se eu projetar isto a preto e branco, a fundo preto não se consegue ver nada aqui. Eu não gosto de codificar assim, mas tem que ser. Porque senão o pessoal aqui não vê. Ok? Este mesmo ganda flash, exatamente. Bora ver isto? O que é que eu quero fazer agora aqui? Não quero nada disto. O que é que eu quero? Um Draw World. Draw World passando o Canvas e o Herói. A mesma coisa aqui. Para já, volto a dizer, ainda estou a dar aula. Sempre para simplificar, esta aula está a terminar, para já, apagamos tudo e pintamos tudo de novo. E para o trabalho é isso que eu vos peço. Está bem? Não precisam de fazer mais do que isso. Aliás, não façam mais do que isso. Está bem? Assim o tempo. Portanto, só vamos resolver isso se isso se tornar um problema. Senão, não resolvemos. Isso é uma mensagem importante. nós não devemos fabricar e inventar problemas para resolver. Não. Já nos bastam aqueles que são reais. Está bem? Ok? Hei de elaborar a seu tempo. Bora correr isto. Comando R. Control R. Let's go. Sim, sim. Sem dúvida. Aqui isto tem que ser o fundo preto. Nice. Ok? Está certo tudo? Vamos ver que não. Andar uma vez maluco. Pior que isso. Querem ver? Onde é que ele foi? Onde é que ele anda? Então, para a volta. Estás por do lado. Onde é que o gajo anda, meu? Que anda maluco. E volta-se. Há que ele volta. Anda para baixo. Olha, voltou. Foi rouco. O gajo anda. Está a arma. Uau! Está. Saiu do mundo. A malta que está a fazer os exploits dos speedruns, está a fazer brutos exploits, está a aproveitar coisas destas. Já viram? É impressionante. Eu não sei como é que há uma malta que tem paciência para aquilo, meu. Os gajos andam à procura dos bugs dos jogos, à procura bugs de detecção de colisão com as fronteiras do mundo para fazer brutos exploits em que conseguem acabar os jogos de forma incrível. É brutal. É brutal. É mind-blowing mesmo. É genial. Não tem causa. Ok? Mas é. Pô, se é preciso uma peixorra, é como... Caramba, meu. Certo? Viram? Não podemos deixar este exploit. Temos que tratar isto. Está bem? O que é que fazemos? Ajudem-me lá, vá. O meu objetivo é, às tantas, vocês acharem que eu sou boé aborrecido. Esta pergunta é uma seca maior. Quando for, o objetivo está atingido. Digam. O que é que eu faço? Tenho que impor limites. Certo. Facto. Tenho que impor limites. Como? Como é que é big? Tenho que limitar... Aqui não vou dizer. Tenho que limitar a área onde isto vai. Calma. Não há aqui charge nenhum, homens. Design. Não há aqui charge. Ok? Certo? Tenho que saber limitar. Não é? Ok. Como é que eu faço isso? Como é usando limites. Os limites eu até sei, não é? Quais são os limites? Onde é que eles estão? Olha, estão aqui. Como é que eu faço? Diz, diz. O canvas é uma questão de aspecto. Não é chamado para aqui. Percebes? A gente, para limpor os limites, não vai lidar com o canvas. Porque o canvas é só a forma como nós materializamos isto visualmente para o utilizador. A gente, para verificar se faz sentido ir para ali ou não, temos que, ou precisamos de usar outras técnicas. Então está aqui, olha aqui. Estão aqui dois valores inteiros. O que é que eu hei de usar o canvas? Percebes? Para nada. Não serve para nada. O canvas vamos reduzir-lo à sua insignificância. Que é? Eu sei que para o humano normal é uau, é tudo, porque é ali que eu vejo coisas. Mas para nós programadores, as vistas para nós, nós só queremos reduzi-las ao estritamente necessário. Queremos trazer tudo o resto para o âmbito do domínio porque é aí que nós sabemos fazer cálculos. Como é que eu faço? Quando? Onde? Vou ser boi chato. Tenho aqui uma base de código. E o que eu estou a perguntar é qual é que é o fecheiro que eu abro e qual é que é a função que eu crio e eu altero. É isso que eu estou a perguntar. Não conheço Disconnected. Não conheço isso. Mas vou espreitar. Mas vê. Olha, tenho aulas no YouTube sobre esse tema. Não sei se é fácil para quem vai começar na área. Desculpa. Começa a custar mais. Ir ao ED. Porque é no ED no ED. No ED. Está bem. Não era isso que eu tinha imaginado mas vou atrás disso. Portanto, o que nós estamos a dizer é que provavelmente as coordenadas não é? têm validade no âmbito que aqui está. Portanto, se calhar o ED que adiciona uma coordenada a uma direção tem que fazer essa validação. Nice. Ok. Ok. Então o que é que eu vou fazer? Então vou fazer o seguinte. Calma lá. Espera. Ainda não estou a pensar no como. Estou a pensar ainda onde. Portanto, o que é que eu vou fazer? Antes de mais vou chegar aqui e vou tirar. Vou pegar no que está aqui e vou levar o ED para o outro lado. Por que é que isto? Por que é que eu faço uma coisa destas? Por que raio é que eu estou a pegar no ED e a trazer para aqui? Porque isso é uma operação sobre a coordenada e que tem em consideração e que tem em consideração os limites que estão aqui. Então vou trazer para aqui. Mas logo vejo se reposiciono. Aqui eu fiz a bateria e vou levar aqui para o coordinate. Vou esconder isto. Fazer com comando F2. Vou minimizar isto. Vou fazer assim. Comando 1. E agora vou chegar aqui e faço assim. Portanto, adiciono. Ah, mas espera aí. Mas agora tenho aqui direções. Uma direção. Vou também trazer a direção para aqui. Pode ser? Portanto, aqui o que é que eu estou a falar? Neste fecheiro vai ser o quê? Vai ser acerca do quê? Posicionamento no mundo. Não é? E deslocação no mundo. Correto. O nome se calhar precisa ser mudado o nome do fecheiro. Não vou tratar já disso. Portanto, o que eu venho aqui a fazer a seguir é o quê? Pegar na direção neste enumerado e transportá-lo para aqui. Está bem? Certo? Next step. Condicionar isto. E terminamos. Aí. Vamos condicionar isto. Como é que condicionamos? Diz, diz. Portanto, se eu puder andar para cima, ando. Se eu não puder, fico no mesmo sítio. Pode ser? Então o que é que me dizem disto? If. O que é que eu quero saber? Eu quero andar para cima. Quero saber se posso. Como é que eu sei se posso? Se. A coordinate. Ponto. Row. For. Diferente. De um. Certo? Porque se for igual a um, não pode andar para cima. Se for diferente de um, isto. Caso contrário, fica no mesmo sítio. Pode ser? E agora é mais do mesmo. Diz. 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 Abafa o homem. Eu estou a seguir a deixe? Ok. Não vou estar aqui com grandes preciosismos. Se calhar não era bem assim que eu faria. Mas bora. Vamos embora. Acho que nesta fase não faz sentido estar a entrar em grandes concentrações acerca disso. Portanto, siga a banda. O que é que eu vou chegar agora aqui? Coordinate. Quero andar para baixo. O que é que eu tenho que verificar? Se a coordenada. Certo? Ponto. Row. É igual a. For diferente do quê? Está na. Em. Width. Desculpem. Em. Height. Mais. Height. Menos. Dois. Porque isto é zero index. Mais. Width. Height menos um. Dá onde está. A parede. Menos dois é imediatamente antes da parede. Se isto. Isto. Não estou contente. Está bem? Mas se uma coisa que eu estou a tentar mostrar é calma. Por muita experiência que alguém tenha, ninguém faz isto tudo uma vez só. Mesmo eu estou a pensar incrementalmente calmo. Numa coisa de cada vez. Agora. Else. Porque nós somos humanos. Um gajo engana-se à bruta. Sobretudo nas coisas mais simples. Ok? Portanto, e agora aqui. Coordinate. Vou num instantinho fazer tudo o resto. Está bem. Já perceberam a lógica. If. Aqui. Qual é que é? Coordinate.row. Coordinate.row. Exatamente. For diferente. Andar para a esquerda. Com o ponto de cola. Uma obrigadinha. For diferente de 1. Então. Tumba. Else. Eu próprio. Não estou contente com estes else's todos a responder da mesma maneira. Não estou nada contente com isto. Mas vai ficar assim para já. Pois logo resolvemos. E agora a mesma história aqui. If. Só que desta feita. Coordinate. Coordinate.column. Diferente de. Lá está. Mais width. Menos 1. Menos 2. Outra vez. Pelas mesmas razões. Else. Coordinate. Isto. Com o copiloto. Era que nem gingias. Escrevia isto em. 5 segundos. Virou o tempo que eu gastei. Por isso é que eu adoro o copiloto. Porque eu. Rapidamente penso. Ah. Mas não era bem isto que eu queria. Altero. Ele sugere logo as alterações. De acordo com aquilo que eu estou a pensar. É fantástico. Bom. Mas assim o tempo. Como é que é? Estás bem, Hortins? Tudo bem? É. Acho que não. Oh, Luís. Acho que não. Como é que é? Pepaco, estás bem? Acho que não. Vamos ver. Vamos pôr isso a correr. Mas é possível que eu me engane. Aliás. Eu devo confessar. Eu estou doidinho para me enganar. Porque quero-vos mostrar como é que se resolve isso. Control-R. Mas hoje não me dá jeito a enganar. Porque terminou o tempo. A pessoa quer mostrar isto a funcionar e irmos à nossa vida. Anda para cima. Estão a ouvir o tac-tac-tac-tac-tac-tac? Sim, para se ouvir. No microfone. Por partir do teclado. Certo? Ok. O drone não tem nada a ver com isto. Deu para perceber? Estás a ver? Isto é uma coisa que a gente precisa de se habituar. E é provavelmente uma das mais difíceis transições de humanos normais para as minhas de software. Que é habituar-nos a olhar para além do que é aparente. Percebem? A compreender o domínio. A compreender como é que vamos criar representações em memória adequadas à resolução do nosso problema. Está bem? Vou suspender. Vou suspender. A compreender. Eu vou suspender. A compreender. O que é isso?